Vamos andar no Quê? Vamos andar aqui... Ai que atropela-me? No que atropela-me? Vamos andar no Quê acompanheiro? Do 86 Vamos andar do 86 hoje... Tem uns Prolimpipins... Tem compressor... Tem jarre... Tem Drift Mode.... Oh Buda... Mostra lá para quê que serve um e86 Isto é assim.... Isto vira com o pé direito. Pois é, isto não vira de volante. Isto vira de acelerador. Isto vira de acelerador. Isto é uma direcção... Tu ao volante fala melhor o que é que o carro tem. Isto é uma direcção da Quife, então é muito pesada. E a tal maneira que a Toyota inventou de fazer isto virar era muito assim. As forças disto em baixo é giro porque o compressor entra e tu consegues... O carro é sempre muito mais linear. Estás a ver? É melhor agarrar a mão foda-se. Descursa o botão de motorismo que estás a ver. É sempre de lado. Sempre. E depois é sempre para curtir. É sempre de lado. É sempre de lado. É sempre de lado. Sempre a curtir esta vez. É bom. Esper wildly. Eu estou sem cakes Governor. mile de sentenced terra... Jasper... noório. Esse sãozenenda térmico... Um... ỗio... Muito obrigado. Para parar para parar.